Quando eu chego Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou mais um passo à frente Oh 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 O oh 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 Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Até a madrugada chegar Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Eu te amo demais Você gosta de mim Eu te amo demais Agora a festa vai começar Eu te amo demais Eu te amo demais E nós vamos dançar Eu te amo demais Agora a festa vai começar Agora a festa vai começar Eu te amo demais Eu te amo demais Tantadezinho sai, vou pra rua passear Me sento no banco da praça, esperando por Naná A velhinha tá de olho, começou a nos vigiar Deixa a nuquinha chegar, Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, quando chego numa festa, não vejo você chegar Meu coração fica tristão, me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando, só eu que não posso dançar Todo mundo está amando, só eu que não posso amar Só vejo a velha falando, deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Naná, 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 toda tardezinha eu saio Vou pra rua passear, vou pra rua passear Me sento no banco da praça, esperando por Naná A velhinha tá de olho, começou a nos vigiar Deixa a nuquinha chegar, Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, quando chego numa festa, não vejo você chegar Meu coração fica tristão, me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando, só eu que não posso dançar Todo mundo está amando, só eu que não posso amar Só vejo a velha falando, deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Naná, 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 deixa a nuquinha chegar É importante você chegar No salão para dançar Todo mundo vem só pra ver O seu corpo remexer Ei, mas quanto é que vem jogar você? Ei, mas quanto é que vem jogar você? É bonito você chegar Todo mundo quer lhe conquistar Não vai nessa, não vai nessa Dança mesmo sem parar Não vai nessa, não vai nessa Agora que eu cheguei pra cantar É importante você chegar No salão para dançar Todo mundo vem só pra ver O seu corpo remexer Ei, diz quanto é que vem só pra você? Ei, diz quanto é que vem só pra você? É bonito você chegar Todo mundo quer lhe conquistar Não vai nessa, não vai nessa Dança mesmo sem parar Não vai nessa, não vai nessa Agora que eu cheguei pra cantar É importante você chegar É importante você chegar No salão para dançar Todo mundo vem só pra ver O seu corpo remexer Ei, diz quanto é que vem só pra você? Ei, diz quanto é que vem só pra você? É bonito você chegar Todo mundo quer lhe conquistar Não vai nessa, não vai nessa Dança mesmo sem parar Não vai nessa, não vai nessa Agora que eu cheguei pra cantar Não vai nessa, não vai nessa Dança mesmo sem parar Não vai nessa, não vai nessa Agora que eu cheguei pra cantar Nova NASA, Nova NASA, nós viemos sem parar Nova NASA, Nova NASA Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado E outro dia, ele era meu amigo, e depois zangou comigo, porque não conseguiu mais me enrolar Tentou pra muita gente, querendo me esculhambar Eu tenho uma desconfiança, que um cara daquele não vai me suar que vinha contra minha pai ou mãe Vai se mudar de lugar, mas cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado O bicho é feio, que parece um corujão Tem a careca pelada, as pernas finas e o buchão Enrolou o Piauí, que enrolou o Maranhão Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado E outro dia, ele era meu amigo, e depois zangou comigo, porque não conseguiu mais me enrolar Tentou pra muita gente, querendo me esculhambar, eu tenho uma desconfiança, que um cara daquele não vai me suar que vinha contra minha pai ou mãe Mas se muda teu lugar, mas cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado Cuidado nele, no careca engraçado, contrata conjunto e não paga, e fica zangado Minha garota, eu te amo tanto Te adoro e quero bem Outro amor igual o meu Outra pessoa não tem Eu te amo, eu te adoro, meu amor Quando você foi embora Meu coração parou e você me disse adeus Todo mundo se avalou, eu te amo, eu te adoro, meu amor Minha garota, eu te amo tanto Te adoro e eu te amo, eu te adoro, meu amor Quando você foi embora, meu coração parou, eu te amo, 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 eu te amo Todo mundo se avalou Eu te amo, eu te adoro, meu amor Eu te amo, meu amor Naquela praia que você me beijou Tinha tanta gente, alguém observou Na beira do rio, quando você se sentou Onde recordamos tudo que se passou Eu tenho medo de você descobrir O nosso segredo para alguém ouvir Se você tentar nos descobrir Eu saio daqui pra longe de ti Eu tenho medo de você descobrir O nosso segredo para alguém ouvir Se você tentar nos descobrir Eu saio daqui pra longe de ti Eu tenho medo de você descobrir O nosso segredo para alguém ouvir Se você tentar nos descobrir Eu saio daqui pra longe de ti Eu saio daqui pra longe de ti Eu saio daqui pra longe de ti Meu bem, se você quiser Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Só não me liga cobrar Meu bem, se você me quiser Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Só não me liga cobrar Se você me liga cobrar E eu juro que não vou atender Dá de você Eu não gosto de você É o 982 É o 982 21 e 26 É o telefone do soldado Que eu estou dando pra vocês Meu bem, se você me quiser Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Só não me liga cobrar É o 982 É o telefone do soldado Que eu estou dando pra vocês É o 982 21 e 26 É o telefone do soldado Que eu estou dando pra vocês É o 982 21 e 26 É o telefone do soldado Olha, vai minha saudade Por favor, me deixe em paz Diga aquela mulher Que não volte nunca mais Já estou cansado De lutar com gente assim Diga aquela mulher Que não volte mais pra mim Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido Assim não se faz Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido Eu não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Olha, vai minha saudade Por favor, me deixe em paz Liga aquela mulher Que não volte nunca mais Já estou cansado De lutar com gente assim Liga aquela mulher Que não volte mais pra mim Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido Assim não se faz Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido Eu não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Foi tardezinho eu saí Vou pra rua passear No centro do balco da praça Esperando pro naná e a belinha Tá de olho e começou a envidiar Começou a envidiar Começou a envidiar E a belinha tá de olho e começou a envidiar Deixa a nuquinha chegar Quando eu chego numa festa Não vejo você chegar Meu coração fica tritão Me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando E eu que não posso dançar Todo mundo está amando E eu que não posso amar Eu vejo a velha falando Deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Naná, 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 deixa a nuquinha chegar Toda tardezinha eu saio, vou pra rua passear Me sento no banco da praça esperando Naná, e a velhinha tá de olho e começou no invidiar Começou no invidiar, começou no invidiar E a velhinha tá de olho e começou no invidiar Deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná Toda tardezinha eu saio, vou pra rua fazia Me sento no banco da praça esperando pro naná E a velhinha tá de olho e começou a enviar Começou a envidiar, começou a envidiar E a velhinha tá de olho e começou a envidiar Deixa a nuquinha chegar, naná 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 Quando eu chego não acerto, não vejo Você chegar no coração, fica triste Me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando e eu que não posso dançar Todo mundo está humano e eu que não posso amar E a velhinha tá falando, deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar, naná 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 Será que não tem coragem, meu bem, de não me deixar também, hoje eu vivo a pena Amor, isto não se faz assim, não me quero nunca mais, benzinho, hoje eu vou viver em paz Será que não tem coragem, meu bem, de não me deixar também, hoje eu vivo a pena Amor, isto não se faz assim, não me quero nunca mais, benzinho, hoje eu vou viver em paz Será que não tem coragem, meu bem De não me deixar também, hoje eu vivo a pena Amor, isto não se faz assim, não me quero nunca mais, benzinho, hoje eu vou viver em paz Será que não tem coragem, meu bem, de não me deixar também, hoje eu vivo a pena Amor, isto não se faz assim, não me quero nunca mais, benzinho, hoje eu vou viver em paz Será que não tem coragem, meu bem, de não me deixar também, hoje eu vivo a pena Amor, amor, isto não se faz assim, não me quero nunca mais, benzinho, hoje eu vou viver em paz Amor, amor, isto não se faz assim, não se faz assim, não me entender Amor, amor, isto não se faz assim, não me deixa também Se inscreva no canal Menina, eu vi você banhando no mar Custindo areia quente que a maré estendeu De longe eu furioso te esperava Você bem distante de mim não percebeu Menina, eu vi você banhando no mar Custindo areia quente que a maré estendeu De longe eu furioso te esperava Você bem distante de mim não percebeu Sei que era bom o seu banho de mar E melhor seria se eu pudesse te abraçar Sei que era bom o seu banho de mar E melhor seria se eu pudesse te abraçar Menina, eu vi você banhando no mar Custindo areia quente que a maré estendeu De longe eu furioso te esperava Você bem distante de mim não percebeu Menina, eu vi você banhando no mar Custindo areia quente que a maré estendeu Custindo areia quente que a maré estendeu De longe eu furioso te esperava De longe eu furioso te esperava E melhor seria se eu pudesse te abraçar Sei que era bom o seu banho de mar E melhor seria se eu pudesse te abraçar Sei que era bom o seu banho de mar E melhor seria se eu pudesse te abraçar Sei que era bom o seu banho de mar E melhor seria se eu pudesse te abraçar Sei que era bom o seu banho de mar Toda amor que eu tinha se acabou Se acabou, se acabou E não quero mais você Mais você, mais você Toda amor que eu tinha se acabou Se acabou, se acabou Se acabou, se acabou E não quero mais você Mais você, mais você Tudo que você me fez Jamais eu poderia esquecer Eu posso sofrer pelo mundo E não quero mais você, amor 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 E não quero mais você Toda amor que eu tinha se acabou Se acabou, se acabou Se acabou E não quero mais você, mais você, mais você Toda a mal que eu tinha se acabou, se acabou, se acabou E não quero mais você, mais você, mais você Tudo que você me fez, jamais eu poderia esquecer Eu posso sofrer pelo mundo, e não quero mais você, amor E não quero mais você, amor E não quero mais você E não quero mais você, amor E não quero mais você E não quero mais você, amor E não quero mais você E não quero mais você, amor E não quero mais você... Quando você foi embora Todo mundo chorou Eu também chorei Pelo teu amor Não sei porquê Eu nasci assim Eu conquisto o mundo inteiro Por custa de mim Quando você foi embora Todo mundo chorou Eu também chorei Pelo teu amor Não sei porquê Eu nasci assim Eu conquisto o mundo inteiro Por custa de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na quarta-feira eu nasci, na quinta me batizei, na sexta pedi amor, sábado me casei, domingo eu dancei uma gafieira, segunda mulher larguei. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. A primeira vez que eu vi você, pra mim até jurou, que não me deixava por outro alguém, depois você me deixou. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Vem, meu bem, deixa de besteira, metei a mão e vem dançar a gafieira. Fique sabendo que eu não lhe quero mais A minha palavra de rei não volta atrás Por isso fique sabendo que eu não lhe quero mais A primeira vez que eu vi você Pra mim até chorou Que não me deixava por outro alguém Depois você me deixou No dia que você partiu Foi só pensando em mim E eu fiquei Aqui sozinho No dia que você partiu Foi só pensando em mim E eu fiquei Aqui sozinho A minha palavra de rei não volta atrás Por isso fique sabendo Que eu não lhe quero mais A minha palavra de rei não volta atrás Por isso fique sabendo Que eu não lhe quero mais A minha palavra de rei não volta atrás Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu comi a sanfona branca Eu comi a sanfona branca Eu comi a sanfona branca E eu gosto e quero bem Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu comi a sanfona branca Eu comi a sanfona branca Ninguém pode me vencer Ai minha sanfona Eu gosto tanto de você Minha sanfona se você bate primeiro Vem buscar seu companheiro Para ele não sofrer Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu não me curto porque sou um sanfoneiro Perto do mundo inteiro E hoje eu vivo pra cantar Eu me encontrei com outro cabra Bom de fola e ninguém Me chamou de nome Cabra macho pra tocar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eita sanfone Cochila, bichinha Eu comi a sanfona branca Eu comi a sanfona branca Que eu gosto e quero bem Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu comi a sanfona branca Ninguém pode me vencer Ai, minha sanfona Eu gosto tanto de você Minha sanfona se você bate primeiro Vem buscar seu companheiro Para ele não sofrer Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu comi a sanfona branca E eu gosto e quero bem Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu sempre fui assim, vou contar minha vida do começo até o fim Eu sempre fui assim, vou contar minha vida do começo até o fim Eu arranjei muitas mulheres, todas elas foram se embora e me deixou Agora já não quero mais ninguém E essa cara é meu amor, é meu amor E essa cara é meu amor, é meu amor E essa cara é meu amor, é meu amor Se eu disser que é meu amor, acho que você não vai acreditar É minha sanfona verdinha, eu pego ela e vou tocando devagar Eu pego ela e vou tocando devagar Eu pego ela e vou tocando devagar Sim Eu sempre fui assim, vou contar minha vida do começo até o fim Eu sempre fui assim, vou contar minha vida do começo até o fim Eu arranjei muitas mulheres, todas elas foram se embora e me deixou Agora já não quero mais ninguém E eu só quero é meu amor, é meu amor E eu só quero é meu amor, é meu amor E eu só quero é meu amor, é meu amor Se eu disser que é meu amor, acho que você não vai acreditar É minha sanfona verdinha, eu pego ela e vou tocando devagar Eu pego ela e vou tocando devagar Eu pego ela e vou tocando devagar Eu sempre fui assim, vou contar minha vida do começo até o fim Eu sempre fui assim, vou contar minha vida do começo até o fim Eu arranjei muitas mulheres, todas elas foram se embora e me deixou Agora já não quero mais ninguém E eu só quero é meu amor, é meu amor E eu só quero é meu amor, é meu amor E eu só quero é meu amor, é meu amor Se eu disser que é meu amor, acho que você não vai acreditar É minha sanfona verdinha, eu pego ela e vou tocando devagar Eu pego ela e vou tocando devagar Eu pego ela e vou tocando devagar Eu até a subscrição Eu pego ela e vou topar E euerman A CIDADE NO BRASIL Nunca mais, nunca mais, seguirei os teus passos Nunca mais, nunca mais, deitarei nos teus braços Nunca mais, nunca mais, eu serei teu amor Nunca mais, nunca mais, sentirei teu calor É, meu Deus Bem não se paga com mal Por não saber procurar Nem encontrar Um amor por todo igual É, meu Deus Bem não se paga com mal Por não saber procurar Nem encontrar Um amor por todo igual Nunca mais, nunca mais, seguirei os teus passos Nunca mais, nunca mais, deitarei nos teus braços Nunca mais, nunca mais, eu serei teu amor Nunca mais, nunca mais, nunca mais, sentirei teu calor É, meu Deus Bem não se paga com mal Por não saber procurar Por não saber procurar Nem encontrar Um amor por todo igual É, meu Deus É, meu Deus Bem não se paga com mal Por não saber procurar Nem encontrar Nem encontrar Um amor por todo igual É, meu Deus Bem não se paga com mal Por não saber procurar Nem encontrar Nem encontrar Um amor por todo igual É, meu Deus Bem não se paga com mal Por não saber procurar Nem encontrar Nem encontrar Um amor por todo igual Nem encontrar Não saber procurar Nem encontrar Não saber procurar Nem encontrar Nem encontrar Nem encontrar Quando você foi embora Quando você foi embora Meu coração Quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza que você me deixou Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza que você me deixou Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo Todo conviteiro tem um rei Todo conviteiro tem um sacão Amor de mulher feia, não me engana Todo contador de cana tem uma voz de mão Amor de mulher feia, não me engana Todo contador de cana tem uma voz de mão O prazer de um carreiro É o boi e o cebão pra puxar Passar calvão no leixo Cadê o carro cantar? A levanta de madrugada Bate para o canaviar Os contadores de cana Já sou lá de trabalhar Um vai cortando cana Outros começam a juntar Quando o carreiro vem chegando Todo contador de cana Me ajuda o carregado Quando o carreiro vem chegando Todo contador de cana Me ajuda o carregado Todo conviteiro tem um rei Todo contador de cana Amor de mulher feia, não me engana Todo contador de cana tem uma voz de mão Amor de mulher feia, não me engana Todo contador de cana tem uma voz de mão O prazer de um carreiro É o boi e o cebão pra puxar Passar calvão no leixo Cadê o carro cantar? A levanta de madrugada Bate para o canaviar Os contadores de cana Já sou lá de trabalhar Um vai cortando cana Outros começam a juntar Quando o carreiro vem chegando Todo contador de cana Me ajuda o carregado Quando o carreiro vem chegando Todo contador de cana Me ajuda o carregado Um vai cortando cana Olha, naquela noite, naquele momento Nunca saiu do meu pensamento Quando eu fui te abraçar Lembro dos carinhos que você me fez Eu te peço por vontade Volte pra mim outra vez Eu mostro uma sombra no meu rosto Ainda hoje eu tenho um desgosto O que aconteceu Agora nós vivemos separados Tudo acabado Pois o nosso amor morreu Olha, naquela noite, naquele momento Nunca saiu do meu pensamento Nunca saiu do meu pensamento Quando eu fui te abraçar Lembro dos carinhos que você me fez Eu te peço por vontade Volte pra mim outra vez Eu mostro uma sombra no meu rosto Ainda hoje eu tenho um desgosto Do que aconteceu Agora nós vivemos separados Tudo acabado Pois o nosso amor morreu Agora nós vivemos separados Tudo acabado Pois o nosso amor morreu O nosso amor morreu O nosso amor morreu Se não me fez O nosso amor morreu Amém Meu bem, você é tão orgulhosa Tem orgulho até comigo Não sabe eu sou teu amor E sou teu melhor amigo Eu faço tudo na vida Só pra não te perder Em matéria de amor, meu bem Sou igual a você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Meu bem, sou igual a você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Meu bem, sou igual a você Meu bem, você é tão orgulhosa Tem orgulho até comigo Não sabe eu sou teu amor E sou teu melhor amigo Eu faço tudo na vida Só pra não te perder Em matéria de amor, meu bem Sou igual a você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Meu bem, sou igual a você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Meu bem, sou igual a você Eu sou como 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 você Meu bem, sou igual a você Eu sou como 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 você Meu bem, sou igual a você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Meu bem Sou igual a você Eu 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 sou igual a você